Fato número 10. A mancha vermelha de Júpiter está diminuindo. A famosa mancha vermelha de Júpiter tem diminuído nas últimas décadas. Este ponto do planeta é uma gigantesca tempestade giratória que costumava caber em cerca de três terras. Agora, de acordo com apenas uma terra pode caber dentro do local. Curiosamente, à medida que a tempestade está diminuindo de largura, ela está crescendo em comprimento. Em 2018, os cientistas ainda não sabiam por que esse fenômeno estava ocorrendo, mas alguns teorizam que isso pode ter a ver com correntes de jato em Júpiter que mudaram de direção ou localização.